Atenção, se ontem a gente comentou aqui, foi a vez do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que não furou filas, hoje foi a vez do governador Berivaldo Chagas, que também não furou filas. A vacinação dos nossos governantes está garantida por uma questão de idade, né, Samara Fagundes? Isso é importante salientar, não é uma questão de autoridade, de importância, não sei o que. Porque ninguém furou fila no que se refere ao prefeito da capital e também ao nosso governador, certo, Samara? Certo, correto. Aos 61 anos completados ontem, a gente chegou a parabenizar aqui o governador Berivaldo Chagas, ele foi vacinado na manhã de hoje com a primeira dose da vacina contra o coronavírus e aproveitou o momento para chamar e conclamar a população para vacinar também. Chegou o meu dia, exatamente por isso aqui estou para receber a vacina e acabei de recebê-la. E aproveito essa oportunidade também para pedir à população que não deixe de ser vacinado. E principalmente aquele que já recebeu a primeira dose, fique atento com o seu cartão e venha receber a segunda dose também. E ainda assim, é bom frisar que em que pese a gente ter recebido a vacina, é importante a gente manter o distanciamento, nada de aglomeração, usar máscara e sair de casa só se houver a mais estrita necessidade. Portanto, vacina já!